Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas. Vamos lá, nossa segunda constituição e início do nosso período republicano. É isso aí. Olha, o grande personagem aqui, nós sabemos, é o Marechal Deodoro da Fonseca. Vamos entender um pouquinho isso aqui. O Marechal Deodoro da Fonseca era um homem de confiança de Dom Pedro. Ele teve um problema com o Dom Pedro, que o Dom Pedro mandou ele punir um militar que deu uma entrevista com o jornal. Ele se recusou, Dom Pedro demitiu ele, mas aí repensou e admitiu ele novamente, conversaram, acertaram os pontos. Só que ali já ficou estremecida. E o que que acontece? Dom Pedro, ele estava com diabetes, então ele estava toda diabetes e aí ele estava indo toda hora para a Europa para se tratar e tudo mais. E com isso ele não estava fazendo suas conexões políticas ali. E numa dessas idas dele, a princesa Isabel promulgou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Quando ela fez isso, ela praticamente tirou todos os escravos dos fazendeiros, que eram os grandes apoiadores de Dom Pedro II. O que mantinha ali a nobreza ali com o seu luxo e tudo mais. Isso cria já um desânimo ali, um clima muito ruim para ele. Ele já estava meio desgastado com os militares e também com os religiosos, que deu um problema entre os católicos e os maçons, que Dom Pedro II era um maçom desde sempre. E com essa situação, ainda teve um fake news. O que que acontece? Dia 14 de 11 de 1879, foi publicada uma notícia dizendo que Dom Pedro II iria prender Maricel Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant. No dia 15 de 11, o que que acontece? Dom Pedro, Maricel Deodoro da Fonseca, cavalga até a sede do Exército Brasileiro. E lá faz a seguinte frase, viva o rei, viva a família real, viva o exército. E ali ele faz o primeiro decreto, olha, tem igual a cebolinha hoje, decreto, decreto 1 de 15 de novembro de 1889. E lá está escrito, olha, proclama provisoriamente e decreta como forma de governo da nação brasileira, a república federativa e estabelece as normas pelas quais se devem reger os estados federais. Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório. E aí seus assessores ali, S. Lobo, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant. E ainda tem esse Wander, o Wander Kolk Correia. Essa Constituição, gente, de 1891, lógico que, olha, em 89 ele criou o governo provisório, ele era o presidente. E até 1891, onde seria feita a nova eleição. Essa Constituição, gente, ela é inspirada no modelo americano, tá? Quem trouxe essa inspiração foi Rui Barbosa, que era um grande admirador do sistema americano constitucional. Também nos traz a tripartição de poderes, tirando o poder moderador, ficando executivo, legislativo e judiciário. Também, ela foi a primeira Constituição, né? Foi a segunda. Então ela foi escrever ali na Constituição, todos são iguais perante a lei. Há um voto de elite, isso é bem claro, deixa claro ali na própria Constituição e nas leis que regulamentam a eleição. O Estado é laico, ou seja, não tem religião, divide, sai o catolicismo. Mas a Igreja Católica continua fazendo nascimento, casamento e morte. Óbito também é com a Igreja Católica. E é, doutor, gente, sistema constitucional de controle de constitucionalidade difuso. O que quer dizer isso? Todo juiz poderia avaliar, vamos colocar assim, se aquela lei está de acordo com a Constituição ou não, tá certo? Ah, e por fim, colocaram aqui também a doutrina brasileira do habeas corpus, que o habeas corpus seria para todo ato ilegal, tanto de liberdade quanto um ato ilegal contra um direito seu. Foi conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. A gente vai ver esse artigo aqui. Vamos conhecer um pouquinho do texto da Constituição. Olha aí, ó. Nós, representantes do povo brasileiro, reunida em congresso constituinte para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte. A nação brasileira adota como forma de governo o regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se por união perpétua e indissolúvel das antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Artigo 3º. Fica pertencendo à União o Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital do Brasil. Olha aí, Brasília já planejada desde 1891. Estava aí. O Congresso Nacional compõe-se de dois ramos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, desde 1891 é assim. Olha só que eu trouxe, a responsabilidade do presidente, olha só, é o impeachment. O presidente dos Estados Unidos do Brasil será submetido a processo e a julgamento, depois que a Câmara declarar procedente à acusação, perante o Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade perante o Senado. Decretada a procedência da acusação, ficará o presidente suspenso de suas funções. Olha aí o impeachment desde lá, né? Mas nesse período aqui não foi utilizado nunca. A gente vai ver que era só trocando de cadeira ali, um indicando outro, primo, sobrinho, amigo e assim vai, botando ministro e tudo mais. Artigo 70. Se esse artigo 70... Não, esse aqui é do Direitos Eleitorais, olha só. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos, que se alistarem na forma da lei. Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos estados. Mendigos, analfabetos, praças pré-executados, os alunos das escolas militares de ensino superior. Seriam os praças e os alunos ali que estão estudando para se formar como oficiais. Os religiosos também não podiam, certo? São ineligíveis os cidadãos não alistáveis, ou seja, não podem votar e nem ser votados. Agora, esse artigo 72, se fosse respeitado, a gente já teria um Brasil muito melhor, como eu falei, na Constituição do Império. O que acontece, gente? Há um grande abismo entre o que está na Constituição e o que é praticado. E quem faz a aplicação, quem faz a transição ou encurta a diferença entre teoria e prática é a política. Infelizmente, ainda não tivemos políticos capazes de efetivamente exercer e praticar tudo o que está dentro de uma Constituição. E isso traz a perda da fé constitucional que a gente já viu aqui. Vamos ler, olha só, artigo 72, vamos lá para o parágrafo primeiro. Ninguém pode ser obrigado de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Todos são iguais perante a lei. Olha agora, a República não admite privilégios de nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem como títulos nobiliárquicos e de conselho. Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer público e livramente seu culto. A todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente sem armas. A casa e asilo é inviolável do indivíduo. Em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento pela imprensa ou pela tribuna. Ficam igualmente abolidas as penas de morte e ressalvadas as disposições da legislação militar em tempo de guerra. Olha aí o parágrafo 22 do artigo 72. Olha, dar-se habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se acharem em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, não é somente para a liberdade de locomoção. Abuso de poder também. E aqui fica conhecida a doutrina brasileira do habeas corpus. Parágrafo 30. Nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser cobrado, se não em virtude de uma lei que o autorize. Olha o artigo 73. Os cargos públicos, civis ou militares, são acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições e capacidade especial que a lei estatuir, sendo, porém, vedadas as acumulações remuneradas. Ou seja, se esse artigo aqui já fosse conhecido, olha, é um texto legal que a gente conhece desde 1891. Mas desde 1891 ele não é praticado. Entendeu? Olha, os militares de terra e mar terão um foro especial nos delitos militares. Crimes militares, começa aqui, criar justiça militar. A organização e as atribuições do STM, Supremo Tribunal Militar, serão reguladas por lei. Olha aí a justiça militar que muitos hoje atacam e querem tanto a extinção da justiça militar quanto da justiça do trabalho. Todo brasileiro é obrigado ao serviço militar em defesa da pátria e da constituição na forma das leis federais. Eu coloquei essas disposições transitórias aqui apenas para mostrar isso aqui para vocês. Olha, é concedida a Dom Pedro de Alcântara, ex-imperador do Brasil, uma pensão que é a contar de 15 de novembro de 1889. Só que em 5 de dezembro de 1891 ele morreu. E a constituição é de 24 de fevereiro de 1891. Não deu nem para ele receber um valor de pensão. Quem assinou a constituição foi Prudente de Moraes, que logo foi o segundo presidente da nossa república. Primeiro foi o Marechal Deodoro da Fonseca e depois veio Prudente de Moraes. E eu queria colocar essa cronologia aqui para vocês. Olha aí, ó. Presidente provisório, Marechal Deodoro da Fonseca, depois veio Prudente de Moraes, que era militar também. Campos Salles foi ministro da justiça de Deodoro da Fonseca. Rodrigues Alves era paulista, Afonso Pena é mineiro. Nilo Pensanha era um carioca ali e ele ficou ali só num governo de transição. Porque logo de transição veio quem? Hermes da Fonseca, que era sobrinho de Marechal Deodoro da Fonseca, que era do Rio Grande do Sul. Vê César Lombraes, era mineiro e foi vice-presidente de Hermes da Fonseca. Delfim Moreira, mineiro, vice-presidente de Rodrigues Alves. Epitácio Pessoa, foi paraibano, era paraibano, mas foi ministro da justiça de Campos Salles. Arthur Bernardes, foi mineiro e assumiu a presidência, mas despertou uma grande revolta, houve uma grande oposição militar a Arthur Bernardes. Logo em seguida tivemos o Aston Luiz, que foi deposto por Getúlio Vargas pelo golpe de 30. E o Júlio Prestes, que tinha ganhado a eleição de 30, nem tomou posse. Por que eu estou colocando essas questões aqui, gente? Porque a República Velha foi um dos períodos mais promíscuos da nossa República. Ela é conhecida também como a República do Café com Leite, que era a transição de São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Porque São Paulo era o mais rico e Minas Gerais era o mais populoso. E também tivemos muitas revoltas aqui, como a revolta da vacina, a revolta do forte de Copacabana, a revolta da chibata, onde os militares colocaram canhões apontados para o Rio de Janeiro, fizeram um acordo, mas depois eles morreram em uma outra revolta que eles tentaram criar uma nova revolta, que foi lá na Ilha das Cobras, e morreram mais de 600 militares ali. Tivemos o tementismo também em São Paulo. E aqui tem dois fatos importantes da nossa história e que está muito em voga hoje, que é o seguinte, a Semana da Arte Moderna foi em 11 de fevereiro de 1922. Logo um mês depois, 25 de março de 1922, foi criado o Partido Comunista. Então isso aqui, e foi nesse período aqui do Arthur Bernardes, e aí teve esse problema e tudo mais, e está precipitando ali já a chegada de Getúlio Vargas ali, com o Estado Novo ali, com o golpe de Getúlio Vargas. Então, gente, conhecemos aqui todo esse período, conhecemos um pouco dessa Constituição, do contexto histórico, espero ter contribuído aí um pouquinho aí para o seu conhecimento, para que você tome decisões mais críticas, mais cívicas, e que a gente não fique impulsionado aí apenas por essa polarização. Aqui, alguns vão criticar, falar, ah, foi Maricel D'Odoro da Conceca Militada, é o golpe. Mas você viu aqui que tivemos, a maioria foram civis e criaram uma verdadeira promiscuidade republicana aqui. Então, não é direita ou esquerda, lado A, lado B, meio, não é isso, gente. Quem vai mudar o futuro do nosso país somos nós, cidadãos brasileiros. Temos que aprender a votar melhor para que essas pessoas que estejam lá realmente representem o interesse da sociedade e não de nichos, né, de partes da sociedade, como era dos fazendeiros, dos militares, da igreja. E até hoje a gente tem isso. E, infelizmente, a gente ainda não teve uma revolta popular de verdade, uma revolução popular de verdade. E eu acredito que estamos caminhando para isso. Estamos aí com governos democráticos já há algum tempo e isso é muito bom para o Brasil. Espero ter colaborado. Um grande abraço. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, viu? Até mais. Tchau.